No mundo busquei Tentar me preencher Tesouro juntei Perdido fiquei Longe de você Então você veio Juntou os meus pedaços Me trazendo paz Que me satisfaz Com o seu amor Canta Não há nada Melhor que você Não há nada Melhor que você Não há nada Nada é melhor que você Ouça isso Essa é a minha história Eu não vou temer Pois estás comigo Mesmo se eu falhar Você nunca vai Deixar de me amar Creia nisso Pois o Deus da montanha Também é o Deus do vale E vem me encontrar Em todo lugar Com graça e amor Não há nada Menor que você Não há nada Não há nada Nada é melhor que você Declare Declare junto comigo Tornas, lamentas e festas Traz beleza Onde não há Só você pode fazer Do sepultro Do sepultro Do sepultro Um jardim Ossos em um exército Um caminho Onde não vem Só você Pode fazer Só você Pode fazer Joga a mão lá em cima Canta comigo Não há nada Não há nada Melhor que você Não há nada Pois a língua Não há nada Melhor que você Não há nada Não há nada Nada é melhor que você Não há nada Não há nada Melhor que você Não há nada Não há nada Não há nada Melhor que você Não há nada Não há nada Nada é Melhor que você Declare que ele torna Um lamento em festa Tornas, lamentas e festas Traz beleza Onde não há Levou minha vergonha Só você Pode fazer Do sepulcro Do sepulcro O jato O jato Posso ser o exército Aleluia Aleluia Tu é de santo Poderoso Poderoso Maravilhoso Precioso Deus Teu Amém Não há nada Os Coelho Deus